Alô, alô pra todos vocês que nos acompanham aqui no canal Casa GNT. Hoje eu estou reorganizando a sala do meu amigo Espartacus e separei uma dica especial de organização pra você. Dá só uma olhada. Tudo que a gente vai colocar... A gente tem aqui uma bordejinha que não fica fixa, então se você quiser você pode levar ela pra outros lugares, pode levar pra lá... Eu tô quase queirando, porque tem um espelho, gente. Aqui a gente vai fazer o cantinho do café. Coloquei uma tomada ali pra acabar com aquela... Vai, Lê. Muito obrigado. Então, ó. Cafézinho aqui. Ai, que maravilha. Cantinho do café. Aí, vamos lá. Xícaras para o cafézinho. Xícarinhas para o cafézinho. Aqui, açúcar e colherzinha. Aqui embaixo, a granola do café da manhã. O café da cafeteira. O biscoitinho do cafezinho. E o milho da pipoca. E o milho da pipoca. E a pipoqueira. E a pipoca. E a pipoca. Mentira que eu tô orgulhosa. E aí, curtiram? Então, dá o seu like agora e faça os seus comentários aqui embaixo que a gente quer saber o que você achou. Se você aplicou, se funcionou, como ficou, manda pra gente que a gente quer saber. E se você, como eu, adora conteúdo de organização e decoração, você está no lugar certo no nosso canal Casa GNT. Até o próximo vídeo.